Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano Caiu a noite aqui em São Paulo e eu tô indo buscar as minhas novas filhas lá no Biotério Salsicha Você vem comigo! É isso aí galerinha, minhas novas filhas já estão aqui e agora vem a parte mais difícil que é escolher o nome, vocês também vão conhecer a casa delas Esse aqui é o recinto dos camundongos e é onde já reside a nossa pequena mini petúnia Vem cá mini petúnia, vem cá Oi mini petúnia, tudo bem com você senhora? Mini petúnia já está acostumada com o toque, né? Agora nós vamos adicionar ao recinto aqui as nossas novas amigas, né mini P? Nossa amiguinha cinza Elas ainda não estão acostumadas com o toque, né? Essa era a única camundonguinha preta que nós tínhamos lá E vai ser agora a mais nova moradora aqui também Agora nós vamos colocar também alguns galhos Elas tenham mais dificuldade em se estranharem Pode acontecer toda vez que você está introduzindo um animal novo ou recinto E não dá certo de primeira vez a adaptação, então Ah, elas estão se conhecendo É isso aí pessoal, se você gostou das camundongas e quer saber o nome delas Me acompanhe também no Instagram Arroba Bicho Paulistano Super fácil Inscreva-se no canal e deixe sua curtida também pra valorizar o meu trabalho E nós nos vemos no próximo vídeo Um salve ao Biotério Salsicha, a todos os camundongos do Brasil e a natureza Até o próximo vídeo Um beijo